Os veados mateiros são criaturas adaptadas a um estilo de vida crepuscular ou noturno, o que implica que sua atividade é mais pronunciada durante o anoitecer e o amanhecer. Essa adaptação é influenciada por diversos fatores, tais como padrões de predação, acesso a alimentos e regulação da temperatura corporal. Durante as horas noturnas, esses veados têm a capacidade de explorar seu ambiente em busca de alimentos com uma menor probabilidade de serem detectados por predadores naturais. Os catetos, por algum motivo, ficam em alerta. Alguns deles saem correndo imediatamente quando alertados. Obrigado. 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 Este belo casal de Nangu-sururina vem até esta ceva, onde encontram água para aliviar sua sede. Os aracuãs também vieram saciar sua sede. Há frequentes disputas de território ou recursos entre eles. Nesta outra ceva, as juritis chegaram bem cedinho para desfrutar dos recursos que o local oferece. Obrigado. 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 Obrigado.